Eu sou batman Não tem o mapa exatamente Pero que? Ela ta bem vigiada Vamos dar um rolezinho aqui Sensores de Pachimura Coráculo Desactiva el sistema de contramedidas del Batmóvil He visto la alerta, que pasa, donde estas? Estoy fuera de la mansión de Arkham Es probable que Harley Quinn Haya hecho saltar la larva Si todavía tiene a Gordon, podría hacerle daño Bien, ya esta El Batmóvil sigue aparcado frente al edificio De tratamientos intensivos en Arkham Norte Te he mandado a los planos de toda la isla Y he señalado los puntos claves, como tu coche Gracias a ti Mas Beleza Deixa eu ver aqui mesmo É Tem que chegar onde? É aqui mesmo Não Mas os caras não vão deixar eu passar Duvido Não No Mano Tenta falar com o cara aqui, a vida é certa Eso de ahí abajo es peligroso Batman Tenemos muchos presos de Blackgate Y se han hecho con armas de fuego Probablemente de la armería de los guardias Gracias por preocuparse agente Pero hace falta algo más que armas para detenerme Hemos tenido que retirarnos del túnel Todavía hay guardias ahí dentro Tenemos que volver a entrar Yo me encargo de esto Gracias Avísame si necesita refuerzos No No me lo puedo creer Han matado a Jackson Quédate con tu compañero Voy a ponerle punto y final a esto No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer I'm Batman E ahí Ta mirando nele direitinho I'm Batman Vem Vem Caraca A vagabundade tomou aqui mano Arcanorte Esas Están destruir mi vehicle ¿Qué? 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 Están destruirlos mi vehicle ¡Vamos! Te voy a tomar Escojado A lo mejor No me Puedes Toma Vagabundo Nem mesmo mil poderão me tocar, mano Pô, os caras estão quebrando meu carro, olha aí o que os caras fizeram, mano Maluco Eu tenho que registrar os alrededores do Batmóvil Poderia ver uma pista de onde ele levou a Gordon Que raro, é a pipa de Gordon Se a regalou Bárbara, nunca deixaria tirada O Batman diz o seguinte O cachimbo Ele jamais Ele jamais Deixaria o cachimbo Então ele usou Sei lá, a cinza do cachimbo Alguma coisa pra poder usar como Como pista, né Quem já viu Quem já viu aquela história de Joãozinha e Maria Que se perderam na floresta e deixaram migalhas de pão Né Basicamente aquilo Galerinha, eu vou fechando por aqui Espero que tenham gostado do detonado Nossa, o Coringa fala demais, mano Até pausa, eu não consigo falar O Coringa fica Fala pra caramba, mano Deixa eu explicar aqui, Coringa Meu Deus Pronto Voltamos ao nosso Retomamos o raciocínio É... Galera, não esqueça de avaliar o vídeo Beleza? O detonado aí Do Batman Arkham Aslan Né? Eu tô com a capa aqui do lado Porque toda hora Eu Eu esqueço o nome do jogo Beleza, galera Forte abraço a todos Tamo junto até o próximo vídeo Valeu Lembrando que os detonados estão na presença do canal Fui Tchau